Galera, se você procura Gift Card no melhor preço para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a Seven Card. E se você quer jogos em mídia digital, tanto para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Apto Games, galera. Jogos em entrega imediata, conta primária e, claro, também opções de parcelamento. Link na descrição. Salve, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vários jogos gratuitos para sempre no Playstation 4 e também no Playstation 5 para vocês aproveitarem agora. Deixando bem claro, vou mostrar todos os jogos que realmente ainda estão funcionando e outros dois jogos que deram de final de semana e mostrar se realmente está funcionando ainda ou não. E antes de tudo, já deixe sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Sem perder tempo, sem demora e direto ao assunto, bora lá. Já falando aqui, galera, desses jogos aí que ficou disponível do final de semana, que os dois aqui é o Dead by Daylight e o Rainbow Six Siege. Então, os dois jogos estão incluídos no catálogo da Plus Extra, mas quem não tem a Plus Extra quer saber, claro, que o jogo está funcionando ainda, principalmente, sem precisar de assinatura. Então, vamos lá. Dead by Daylight, galera. Dead by Daylight tinha sido disponibilizado em vários períodos de final de semana e todos os períodos de final de semana ficou gratuito para sempre, tanto no Playstation 4 e também no Playstation 5. Falei aí, né? Para vocês adicionarem, mesmo você não for jogar, adicionar principalmente para você que não tem um jogo. E a boa notícia é que esse... Aí, apesar que muita gente já inclui esse... Já tem esse jogo adicionado na biblioteca, já jogou, já aproveitou. E a boa notícia é que esse final de semana também o jogo ainda está funcionando por completo. Isso mesmo, galera. Se você não tem o Dead by Daylight adicionando na biblioteca, como eu falei do final de semana, pode olhar aí que o jogo está funcionando perfeitamente aí para vocês. Para quem não tem a Plus Extra, é excepcional, porque o jogo aí, claro, que tinha sido disponibilizado aí na Plus Essential muito tempo atrás, né? E depois aí foi só pelos períodos de final de semana e todos os períodos de final de semana está funcionando, principalmente esse último aí que tinha falado. O outro aqui é o Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege que esse, infelizmente, não está funcionando mais, galera. Foi só do período de final de semana mesmo, né? Eu acho, como eu falei, que já é um jogo que já era para ficar gratuito há muito tempo, né? Ele está incluído na Plus Extra. É um jogo que já era para ficar gratuito há muito tempo para todos, tanto no PlayStation 4, PlayStation 5 e outras plataformas também. Já era para ser um jogo free-to-play. Porque tem muitos jogos, né? Que eram pagos e depois ele ficou free-to-play para todo mundo, o exemplo aí Fall Guys, também o Rocket League e outros jogos. E por isso que eu estou falando que era um jogo aí que já era para ter ficado gratuito para sempre, né? Não ficando aí depois do período. Nunca ficou, infelizmente, e já era um jogo aí que já era para ficar disponível para todo mundo. E, claro, né? Sem precisar de assinatura. E esse daqui, né? Infelizmente, é um jogo que não está funcionando aí depois do período. Próximo aqui, o Farquaad 6, né? Farquaad 6 aí, depois de atualizações, né? Depois de atualização do jogo, atualizações do console, ainda está funcionando. Então, só deixando bem claro, esse daqui, galera, é somente no PlayStation 4. Vocês sabem o procedimento tudo certinho. Através da versão Trial, que é essa versão Trial, dá direito a jogar aí 7 fases. Através dela, vocês podem conseguir o jogo completo. Acredito que muita gente já conseguiu. Esse jogo também está incluído na Plus Extra, né? Mas, para quem não tem a Plus Extra ou não tem a Plus Essenso também, dá para fazer tranquilamente. Porque essa versão gratuita é disponível aí para todo mundo. Muito bom, jogaço. Só um detalhe que ele vai estar somente legendado, não vai estar dublado. Outro aqui, ó. É o Ghost Recon Breakpoint. Breakpoint, apesar, né? Que muita gente não gostou muito da versão desse Breakpoint. Todo mundo preferiu o World Lens. Mas também, né? Que se você quiser um jogo aí para sempre, está aí também através da versão de avaliação. E o outro aqui é o World Lens, que na minha opinião é melhor, né? A opinião de muitos também é melhor. Os dois possuem contadores. E esses contadores passam aí depois do período de 4, 5 horas, assim como no caso do World Lens. Esse, no caso do World Lens, galera, está pela versão estandarte. Porque essa versão estandarte não está disponível mais aí na loja. Quem baixou essa versão estandarte pode olhar aí na sua biblioteca que o jogo está 100% completo. Os ambos os jogos, né? Tanto o World Lens e o Breakpoint estão disponíveis aí na Plus Extra. Mas, como eu falei, para quem não tem a Plus Extra, principalmente com o aumento da assinatura, seria uma boa. Seria, aí, claro, uma bandeja aí para vocês. Seria de brinde todos esses jogos. Principalmente, como eu falei, atualizando aqui todo mundo, as versões aí de final de semana. Tanto do Dead by Daylight e do Rainbow Six Siege para vocês ficarem informados. Então, o único aí do final de semana seria o Dead by Daylight que está funcionando completas. Para quem não tinha o game, para quem não tinha resgatado lá da Plus Essence e dos finais de semana que tinha dado. Está aí, é só vocês baixarem da biblioteca. Tanto no PlayStation 4 e no PlayStation 5. E outros jogos, né? Só deixando bem claro, talvez vocês vão falar. E o Uncharted 4. O Uncharted 4, galera, infelizmente, não está funcionando mais. Se vocês... Mesmo que tiver a Plus Essence, não funciona mais depois das atualizações aí que teve no console, ok? E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, já deixe sua força de sempre. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todos os vídeos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e fui!